O modelo europeu de cozinha é outro, o modelo brasileiro é outro e paraense é outro ainda, entendeu? É tipo, não, não, e paraense é outro ainda, e chega na vila, aí é outro ainda. Tipo, os nossos cozinheiros do Hermoso Peixe eram a galera que trabalhava dentro do restaurante, dentro de casa, era dona de casa, era empregada doméstica. Então, como é que tu coloca aquilo que são os valores que tu te forma através do mundo dentro de um restaurante tradicional, de casa, dentro da casa do teu pai, que ele te sustentou através disso? Boa tarde. Hoje não vamos cozinhar, vamos só falar de uma outra receita que é o que faz com que a gente esteja aqui hoje. Há 15 anos essa receita começou, e essa receita quem começou a cozinhar foi o meu pai, e ele vai contar um pouco da história, do início, justamente para a gente entrar em alguns detalhes depois. Então, Chicão. Boa tarde, gente. Hoje, eu estou sendo colocado na maior fria, vocês podem ter certeza disso aí. Eu nunca falei em público, devido a timidez, uma série de coisas. Mas quando é para se falar de um projeto que se tornou um projeto que no início não chegou a ser projeto, nem pensado nisso aí. Tudo começou, a história de remanso, começou pela necessidade que se tinha de sobrevivência, sustento e manutenção de uma família. Para entender um pouco do começo de remanso, é preciso que a gente volte um pouquinho ao tempo. Tínhamos uma pequena distribuidora de bebidas no centro de Belém, e de lá tirávamos nosso sustento, nossa manutenção. E com o tempo, passamos a ser visitados por os amigos do alheio. Dentro de seis a sete meses, eles fizeram com que a gente perdesse tudo o que tínhamos, né? E, graças a Deus, numa semana eu fui assaltado três vezes. No último assalto que me ocorreu, foi aquela tentativa, aliás, foi a chance que Deus me deu de reviver novamente. Quando os caras chegaram comigo, um desviou a minha atenção, quando o outro anunciou o assalto, sacou uma arma, botou na minha cara e eu me atraquei com ele, me agarrei com ele. Graças a Deus que, nesse exato momento, eu dominei o vagabundo, e o outro, então, encostou a arma na minha cabeça, bateu três vezes e não disparou esse revólver. Então, foi o meu renascimento naquele momento. Só que, naquele momento, eu não tive essa capacidade de percepção disso aí. A única coisa que me aconteceu foi de ir para a minha casa, passei mais ou menos um mês, deprimido, no fundo do poço, eu ainda não tinha chegado, mas sem iniciativa até quase para respirar. Quando foi um belo dia, esse camarada chegou, a gente estava sem condição de manutenção de todas as nossas despesas, estávamos na ladeira baixa. Belo dia, num momento desse, ele chegou e me deu a ideia. Pô, rapaz, tu já fizeste comida para teus amigos e chamava teus amigos para comer. E eles iam. Hoje, tu faz essa comida e chama teus amigos para fazer a mesma coisa, só que eles pagando. Mais uma situação difícil. Por quê? Amigo, na hora que você está em decadência, desaparecem todos. Segundo de comida, o que eu entendi era de comer. Ver a quantidade de uma mesa sendo partilhada entre os pseudos amigos e entre minha família. Era a única coisa que eu entendia disso aí. Mas, de repente, me veio aquela intuição à noite, depois que ele me falou isso, e pensei, a luz que eu queria acendeu. Fazíamos, então, pizza e distribuíamos, em outras épocas, para vizinhos. Não sei porquê, me aconteceu de, no dia seguinte, alguém me procurar e perguntar se realmente estava fazendo pizza. Foi nesse exato momento que eu respondi sim. Mas, poxa vida, o remanso começou no oposto das nossas CPIs, em Brasília. Ele começou com pizza e fomos em busca de peixe grande. A CPI de Brasília começa com peixe grande e termina em pizza. Então, o nosso primeiro trabalho foi fazer uma pizza brotinha para o vizinho. Só que, na hora que o cara me pede essa pizza, eu não tinha dinheiro para comprar a mussarela e o presunto. No meu carrinho de trabalho, eu lembro que eu carregava a nossa renda para bancos e lembrei. Poxa vida, quem sabe se não tem alguma coisa aqui embaixo que nos dê essa condição de fazer essa pizza. Foi quando, então, rasguei o tapete do meu carro, achei 70 centavos, isso há 16 anos atrás, e mandei o Tiago comprar duas fatias de mussarela e duas de presunto, a presuntada, por sinal. Fizemos a pizza, distribuímos, entregamos para o vizinho, recebemos R$ 4,50 na época. Quando o cara viu sair a pizza, o outro me fez um pedido. Tiago, corre, pega esse R$ 4,50, compra 200 gramas de queijo, 200 de presunto de uma calabrisa. Tiago foi. Voltou. O outro, poxa, estava fazendo pizza, estou. Faz uma grande para mim, Tiago, corre no supermercado. Porra, por que você não me manda comprar de uma só vez isso aqui? Por que você não me manda comprar de uma vez, em vez de eu ter no supermercado toda hora? Porque era o dinheiro que a gente tinha, era justamente que ia transformando na nossa vida. Nesse dia, fomos dormir com R$ 45,00 nosso. Foi daí que veio a ideia de a gente fazer, um tempo depois, um mês depois, de a gente fazer já uns folders e distribuir nos prédios da vizinhança. Cada prédio que eu ia, distribuía uma pizza e um folder, uma quantidade de cinza. Foi quando, então, veio a ideia de fazer o peixe. Passamos mais ou menos um mês comprando o peixe e sem vender para ninguém. Até que, graças a Deus, apareceu uma pessoa que teve a coragem de experimentar o que nós estávamos propondo. E, nesse dia, então, nós servimos a primeira casal. Nossa sala estava equipada para receber até oito lugares. Só que, dentro de um mês, nunca apareceu ninguém. Quando esse primeiro casal foi em casa, dois dias depois, eles apareceram com mais seis pessoas. Praticamente, a lotação da nossa sala estava completa. E daí, fomos em diante. Graças a Deus, essa luta toda me fez resgatar a autoestima, o orgulho de ser líder de uma família. Me fez, graças a Deus, formar meus filhos. Que hoje estão aí, estão com os hormônios deles, a flor da pele, estourando, passando pelo mesmo processo que eu passei um dia. Só que eu passo para eles, esses hormônios estão aí, querem explodir em tudo, a todo instante. Nesse momento, eles já estão comandando o que nós criamos, no começo, que, na verdade, passou por um processo difícil para a gente chegar até aqui. E, daqui para frente, a gente está passando as coisas para eles. O remanso do peixe, hoje, é um restaurante que nós temos com 140 lugares de oito, ele foi transformado em 142 lugares, na verdade. E ele nos deu a condição de a gente criar o remanso do bosque. O remanso do bosque é mais a cara deles, com a tendência da gastronomia, porque o nosso caso do peixe é aquela coisa de comida, de partilha, aquele comidão, aquela coisa grande, que enche os olhos. Então, isso aí foi como veio e como continua até hoje o remanso do peixe, criado esse espaço no fim de uma vila, onde você não tem número, não tem placa indicativa nenhuma, apenas a referência do boca a boca. Por que foi criado aí? Porque, poxa vida, se tiver que dar certo, nós vamos dar certo do anônimo. E, se não tiver, ele vai continuar anônimo, ninguém vai saber de nada, se foi fracasso ou não. E, até hoje, continuamos, graças a Deus, temos hoje a frequência, dentro do remanso do peixe, que eu vou falar para vocês, é uma forma de orgulho para passar para vocês. Atendemos o remanso do peixe, no fim de uma vila, uma média de 3.000 a 3.300 pessoas por mês. Então, começamos com oito lugares e hoje... Obrigado, viu? Mas, talvez seja uma das recompensas maiores receber isso de vocês. Porque, poxa, de onde a gente veio, trilhando um caminho difícil para chegar aqui. E, hoje, a gente entende que, com a evolução dos meninos, o caminho está se estreitando mais, porque a responsabilidade para eles foi triplicada. E a tendência é criar mais responsabilidade dentro do trabalho que eles estão buscando é desenvolver. E a estrela que nos foi dada como referência para a gente chegar lá, está muito longe de chegar. Requer muita luta e eu espero em Deus que a gente nunca chegue a ela, viu? Eu espero em Deus que esse caminho esteja sempre indicando que ela esteja lá na frente para a gente continuar, para eles, principalmente, continuarem lutando para chegar lá, viu? Com o estreito ao meio desse caminho. E é isso. Tem outras coisas, mas o coração me dá, viu? Obrigado, senhor. Eu não esperava chorar aqui, não. Quando ele falou que a gente... Só um minuto, tá? Obrigado. Quando ele falou do início do restaurante, quando a gente entregava a pizza e tal, o folder, a gente era moleque, né? Então, a gente achava que era só mais um moleque querendo servir, ajudar os pais e tal. Era obrigado. Eu tinha 12 anos, então a gente era obrigado a servir o folder depois de entregar a pizza, né? Dá licença. Pode falar, pode falar. Quando ele se ligava, a gente atendia o telefone, era verdade. Mas só que quando os caras, ele me empurrou para o sufoco, do vamos trabalhar, vamos produzir, com determinado tempo, quando passamos a ter uma clientela já que nos dava aquele pão para entregar todo dia, eles atendiam o telefone, ele e o irmão, e simplesmente, quando atendiam o telefone, diziam, não, não é daqui, perguntavam, é da peixaria ou é da peixaria? Não, senhor, o senhor ligou aqui o número errado. Aqui trata-se do laboratório e não sei das quantas. E deixa estar que a gente ouvindo essa história, poxa, o meu telefone toca e não bate nenhum pedido. Depois de muito tempo daqui, fomos saber da história deles. É, a gente, moleque, justamente, é isso. A gente, moleque, não sabia, né? Aí passou um tempo, eu ainda estava fazendo escola, ainda, e na época era muito... Gastronomia não era gastronomia, né? O cara era cozinheiro, era um fodido que trabalhava, dormia três horas por noite. Era fresco, assim, desculpa aí, mas na época era uma tendência para corte e costura, eu já ouvi várias vezes isso na minha época. Mas eu decidi seguir isso depois de um tempo, né? Porque eu vi que não tinha como sair disso. Fui, fiz o curso de um Senac, na época era em Campos do Jordão. Fui para Portugal, estagiei com o Vitor Sobral, um dos mestres e tal. Quando voltei, voltei com uma ideia na cabeça, porque a gente volta pilhado, o curso te passa uma série de coisas, e a gente conhece várias pessoas, conhece o mundo. Na época, os celulares de smartphones estavam começando, e daí a gente vê que existem outras vidas, além do que a gente viu na raiz, né? E daí, porra, a gente começa a questionar a própria raiz. Será que estava certo o que ele fazia? Será que é essa vida que eu quero seguir? E isso foi, eu estou compartilhando para vocês, a gente não escreveu nada. Nossa aula de hoje não foi nada escrita, foi só fala, entendeu? Fala. Então, a gente está compartilhando para vocês hoje a história do restaurante. Então, eu voltei pilhado de ideia, cheio de coisa, querendo fazer, querendo mostrar o que eu tinha. E voltei para o Hermoso do Peixe, na época. E comecei a colocar coisas no restaurante, inclusive questionando modelos de liderança dentro da equipe. E, lógico, houve muito embate, né? Porque, tipo, o modelo europeu de cozinha é outro, o modelo brasileiro é outro, e paraense é outro ainda, entendeu? É, tipo, não, não, e paraense é outro ainda. E chega na vila, aí é outro ainda. Tipo, os nossos cozinheiros do Hermoso do Peixe eram a galera que trabalhava dentro do restaurante, assim, dentro de casa, era dona de casa, era empregada doméstica. Então, como é que tu coloca aquilo, que são os valores que tu te forma através do mundo, dentro de um restaurante tradicional, de casa, dentro na casa do teu pai, que ele te sustentou através disso? Então, aí começou uma história que é muito interessante. Há dois anos atrás, a gente começou, não, na verdade faz mais, desde quando a gente abriu o Hermoso Bosque, que está na foto aí, a gente começou a ter uma série de embates, mas não encarem embates e discussões como algo escroto e ruim, encarem como algo, diferença de valores. Eu buscava uma coisa, ele buscava outra. Isso ficou, 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 ficou durante quatro anos depois que a gente abriu o Hermoso Bosque, que o Hermoso Bosque, graças a Deus, ele está muito bem, mas ele passou por uma série de processos. O primeiro prato que a gente colocou no remanso foi esse, foi o filhote assado na brasa, que justamente foi um prato que a gente comia durante toda a minha infância. E eu disse, porra, quando a gente abrir um restaurante novo, vai ser para servir esse filhote. Só que esse era uma, todo mundo achava que a gente abria um remanso, ia ser algo moderno, autoral, completamente subversivo à tradição do chicão e tal, só que não foi, foi algo tradicional, 90% era tradição e 90% era, e 10% era, opa, 10% era um menu de degustação que a gente ensaiava fazer uma cozinha moderna. Aí tem uma pele de pirarucu com açaí, que a gente serviu nos primeiros menus de degustação. Esse era um nigiri de mapará com tapioca e cumaru também, nos primeiros degustações. Um tacacachaça, que é uma brincadeira, que é um drink, brincando com o visual do tacacá, mas é um drink gelado, que leva maracujá, jambu e cachaça de jambu. Aqui tem duas gerações, o chicão e eu. Ele passou por coisas que eu não passei. Daí que a gente começou a raciocinar, começou a racionalizar qual é a história. Por que a gente se embate tanto? O que acontece? Daí são dois perfis de pessoas totalmente distintas. Eu não vivi o que ele viveu. Eu não sofri, apesar de, assim, já vivi na modernidade líquida, que é, de acordo com o que o Bauman fala, que a gente hoje, através do capitalismo, globalização, a gente mudou e como sociedade. Então, a gente, na minha geração, a gente busca novidade, a gente se volta para a realização, tem a ver com busca de prazer interior, exterior, seja o que for. Vivemos num mundo globalizado. A criatividade nossa, quanto mais melhor, né? Então, tipo, quanto mais tu mostrar a criatividade, melhor para a sociedade, melhor para a gente, tu te mostra mais inteligente, o jornalista acha que tu é mais foda, tudo isso. A gente está ligado à conexão com o mundo e a gente é cosmopolita, porque quanto mais tu mostrar que tu viaja, é interessante para esse tipo de sociedade. É o consumismo, de acordo com o Bauman, eu acho que é incrível essa definição dele, porque bate de encontro totalmente com a noção de valores que meu pai é, que é a tradição, né? Que é a modernidade sólida, ele tem a ver com a segurança, tem a ver com, justamente, segurança. Ele já passou por várias coisas que eu não passei e hoje ele está em algo que ele consegue sustentar. Tem a ligação cultural histórica com o que ele já viveu e a região. Tem a criatividade limitada, a uso cultural. Eu acho que todos os cozinheiros já passaram por isso, eu passo muito por isso, porque além de eu viver em Belém, que é algo muito forte como cultura, lá a gente chega a ser, a gente, eu digo, os paraenses em geral chegam a ser ufanistas, assim, chegam a ser extremos. Então, tipo, não pode mexer no pato no tucupi, não pode mexer no tacacá, não pode mesmo, entendeu? A tradição é típica, porque envolve regiões, envolve tipicidade de região e conexão com a terra e grupo. O pensamento, o meu pai sempre fala, eu sou a única coisa que eu penso, eu tenho acesso hoje por causa da minha família. Hoje eu entendo por quê. Eu pensava que antes era uma coisa dele, né? Mas hoje eu entendo que é. É uma coisa dele com a família, né? Que é o grupo. E daí, porra, a gente fazendo essa autoanálise, a gente bate numa coisa que... Isso, todo mundo que faz RH, que faz, que estuda profundamente relações humanas, tem esse gráfico em algum momento, aparece. Todo mundo está vendo aí, né? As gerações anteriores, as gerações, tipo, do meu pai, estão enquadradas nesse quadrante direito, aqui abaixo. Olha, vocês podem ver conformidade, segurança, tradição. E a nova geração toda da cozinha se enquadra na metade daqui. Que está envolvendo autodeterminação, estimulação, pensamentos e ações independentes que favorecem a mudança. Então, tipo, essas pessoas estão mais propícias à mudança. Na visão do meu pai, a gente poderia, depois de tanta discussão dentro da empresa, a gente poderia dizer, porra, quer saber? Cada um abre o seu restaurante, segue a tua vida, eu sigo a minha. Não, mas primeiro você fica com o seu restaurante, depois que você me pagar. Ele começou, né? Mas é isso, a gente não tem o luxo de dizer, porra, vamos fechar o restaurante e vamos viver de outra coisa. Porque o restaurante, para a gente, é a nossa vida, né? Uma realidade altamente moderna, que tu pode experimentar, e sempre tem alguém suportando. A gente não, a gente, ou a gente dá certo, ou a gente se ferra de verdade. Então, não pode experimentar. Isso meu pai me ensinou, esse medo de perder o restaurante. Eu ficava, caralho, porra, tu tem medo, isso aí... Esse medo te trava para fazer coisa nova? Mas eu só vivendo intensamente o que ele já passou, tipo, entendendo o que ele já passou, para poder entender o que eu posso experimentar ou não. Então, é aí que vem. Hoje, o que eu acho? A nossa cozinha brasileira passa por esse processo. A nova geração está toda nesse quadrante aqui. E a antiga geração está no quadrante da tradição. O futuro dela vai estar na mistura entre as duas. Vai estar na mescla de eu ter a tradição no meu sangue, mas eu também não ser preso à conformidade e segurança que ela me dá. Porque é isso que fez com que o restaurante, a gente entendendo, depois de todo esse processo de discussões, a gente chegou num consenso e foi muito importante para a gente, esse processo de discussão. Por isso que eu falo discussão, não é uma coisa ruim. Porque quando se discute, não se cresce. Esse processo todo de discussão fez com que a gente entendesse, mais ou menos, o que vai ser o processo daqui para frente, para a gente. Como vai ser? Não vai ser totalmente tradicional e não vai ser totalmente moderno. Vai ser uma mescla dos dois que a gente vai ficar podendo namorar entre a situação. Primeira vez que a gente viaja junto, a minha família. Eu viajava junto, quer dizer, eu viajava sozinho com o meu irmão. Às vezes eu viajava sozinho mesmo. E quando eu voltava, tu volta pilhado de ideia. Pô, foi uma porra de coisa interessante e tal. Tu volta para Belém, caralho, que eu não posso aplicar isso aqui. Ou quando tem vontade de aplicar, aí chegava e dizia, porra, quero botar uma iluminação. Conta aí a história do Peru, que eu voltei querendo mudar a iluminação do restaurante. Conta você. Né? A gente, eu voltei, porra, vamos mudar a iluminação do restaurante, para deixar mais intimista e tal. A gente vai gastar pouco, mas se gastar pouco, nunca é pouco, é muito. Falei para ele, ele falou, cara, tu é doido, tu volta sempre pilhado de viagem, querendo mudar todo o restaurante, tudo que eu fiz. E, Ego, não, tu não vai mais viajar. Ele falou mais ou menos algo assim, né? E, tipo, falei, caraca, olha só, Ego. Desculpa o Ego, tá? Porque o Ego é, tipo, o louco, meu. Falei, cara, e aí, como é que funciona e tal? Aí eu fui, tirei do meu bolso, fiz. Não, na verdade, não tirei do meu bolso, na época eu não tirava do meu bolso. Eu fazia e depois jogava lá no bolo. Eu vou, chamei o arquiteto, eles fizeram iluminação, não fizeram bacana. Aí ele ficou jogando na minha cara, porra, tá vendo só? Tá vendo só? É, não ficou legal. E esse daí não é bacana, tu viaja, tu volta todo pilhado. Mas a verdade é essa. Essa, nesse momento, hoje, me reflete até hoje, porque toda vez que eu viajar, vai me gerar ideia que eu vou querer executar. Mas nem tudo que eu imagino que vai ser bom, eu tenho 27 anos e eu tenho quase 60, vai ser tão bom quanto na experiência dele já fez, né? Então, imaginem isso na cozinha brasileira. Esse é o momento que a gente está. A gente está num momento, construindo algo que a gente acha que vai ser, porque hoje a gente ainda não tem uma nova cozinha brasileira dita o que é de cozinha brasileira. A gente tem algo tentando ser a cozinha brasileira. A tradição brigando com a inovação, a inovação dizendo, pô, esse bando de velho aí que ficaram parado no tempo, e os tradicionais dizendo, pô, esses caras estão loucos, eles não estão viajando. O problema, o problema, aí que entra os dois lados convergentes, né? Tiago, como eu falei para vocês agora, ele não mede dificuldades. Os jovens, de um modo geral, do risco que se corre de você por uma ideia, feita naquele momento de impulsão, ela dá errada. Então, a gente que, como eu falei, que eles estão com os hormônios, a flor da pele, estourando por tudo, que não vê dificuldade em nada. E nós que sabemos que o envelhecimento, ele traz a morte desses hormônios, e a gente vai ganhando em forma de experiência, em forma de sabedoria, para justamente passar para eles o cuidado que se tem que ter em não botar uma vida a toda a perder. Como eu hoje, para recomeçar minha vida, eu recomeçaria tranquilo. Mas, não sei se vocês perceberam que eu estou com dificuldade visual. É por isso que eu estou olhando meio estranho, procurando sempre sombra, para mim, por causa disso aí. Então, para mim, já dificulta isso aí para recomeçar. Na idade dele, eu fui perdendo o que criava para mim até os 40 anos, 45 anos. A partir daquele momento, bom, agora não dá mais. Ou acerta, ou acabou. E é por isso que a gente entra nesse momento de embate, os dois, justamente por passar para eles um pouco do que a gente passou na vida, para não correr o risco de perder e eles terem que recomeçar, recomeça. Eu perco, eu recomeço. Eu conquisto, eu ganho. É muito difícil. Então, são esses que eu estou falando em público aqui, porque é uma situação que a gente vive em busca desse equilíbrio. É o que a gente busca. O restaurante é uma empresa. O restaurante tem que sobreviver com uma empresa. Muita gente fala, porra, o restaurante não... Nem penso em dinheiro, no caso do restaurante. Não é verdade, não. A gente, porra, se não tiver dinheiro, a gente não sobrevive. Se não tiver dinheiro, não tem sobrevivência de 80 pessoas, que hoje já são parte da nossa família no restaurante. Dessas 80 pessoas, tem fornecedores e tal. Isso é dinheiro. A gente não pode brincar com isso. Então, essa frase vai reverberar na minha cabeça toda. Então, tipo, eu até brinco quando esse bicho morrer. Não, a gente... Por favor, não entenda como se eu fosse frio. Mas é que... Vai parecer que ele está o tempo todo dentro da cozinha, atrás de mim. Um desperdício, a cebola. Tem um prato que... Foi o primeiro prato que ele me colocou como desafio para fazer, foi uma cabeça de peixe, né? Porque eu era moleque, ele... Pô, preciso fazer uma receita para uma revista lá de Belém e tal. Por que tu não faz uma cabeça de peixe? Até hoje, até hoje foi um dos maiores ensinamentos. Porque ele falou, foi com cabeça de peixe que eu sustentei a família inteira. Cabeça de peixe, água e temperos foi com que eu sustentei a família inteira. E na época eu criticava, né? Pô, a tua comida tem todo o mesmo gosto e tal. Mas aí depois, cara... Não, era bem o mesmo gosto. É que tudo que ele ia fazer, da gastronomia... Na época, quando eu cheguei, né? A diferença da gastronomia para a comida, porque tudo é muito caro na gastronomia. E na comida, o mais simples possível. Que era o que eu fazia, que ele, infelizmente, ainda não dominava nada disso na época. Aí foi justamente quando ele chegou comigo, porra, mas eu preciso comprar isso, aquilo, aquilo outro, porque eu tenho um jantar para não sei quantas pessoas. Ele fez o primeiro, o segundo, mais dinheiro. E eu não concordava com aquilo. Foi quando ele me jogou, porra, tu faz a tua comida com caldo e não sei mais o quê, porra, fica tudo parecido. Ele disse, olha, camarada, eu vou te falar com orgulho. Eu falei, firme, te sustentei, te formei, não devo nada para ninguém, tu estás agora com tua vida aqui equilibrada para você dar início no teu pontapé. Então, eu quero ver se você é bom, se você usa os mesmos ingredientes que eu uso até hoje e todo dia eu manter minha casa, na época, com 80 pessoas lotadas, dia e noite. isso eu passei para ele. Aí ele se recolheu para lá, não sei se é morado ou não, aí dois dias depois veio a ideia, o convite para ele fazer um prato para uma revista de Uliberão em Belém. Ele chegou comigo trocando ideia, querendo apaziguar as coisas, né? e me perguntou, e me perguntou, o que é que eu faço, pai? Porra, tu não é bom? Faz uma cabeça de peixe, porra, te vira. Aí foi aí que ele pegou como desafio, porra, eu vou fazer. E daí começou a história dele também, através de uma cabeça de peixe que talvez por uma impulsão dele, uma arrogância minha também, é, começou a vida dele. A nossa mensagem é essa, a gente, esse ano foi um ano de reflexão, a gente ficou muito tempo em Belém, inclusive. Foi conversando, reunindo, discutindo, porque, a partir de agora, a gente imagina isso, o nosso futuro como empresa, e como família, que eu acho que o que mais importa é isso aqui, é, é que a gente se encontre, né? Então, tipo, o encontro vai ser, cada um se entender, entender os valores um do outro, entender profundamente a necessidade um do outro. E a cozinha brasileira também, eu acho que é isso. É cada lugar, conhecer e entender a profundidade do outro. Obrigado a todos aí. Um minutinho, eu queria contar uma coisa, é, eles não sabem, senhor Chicão, eles não sabem. mas eu, eu tenho que dizer uma coisa, eu, eu morei muito tempo em Belém, eles eram moleques ainda, e eu morar, eu tinha um escritório na Almirante Barroso, no Marco, no shopping, lá na Almirante, e, ah, o meu almoço, era muitas vezes, muitas vezes, num remanso do peixe, eu andava um pouquinho, para chegar até lá, comia como rei, e voltava para trabalhar. Muitos anos depois, eu saí de Belém, vim para São Paulo, eu sempre vinha isso, e voltava, e eu encontrei esse, um, um moleque, numa aula, no Senac, num concurso, nosso, que chamava Talento ao Vivo, um cara que era especial, especial, realmente especial, ele não ganhou aquele concurso, ele ficou em segundo lugar, mas se transformou, num dos maiores chefes do país, junto, com o irmão, e junto, graças a essa família, vocês, esse menino, era o Tiago Castanho, que num dos primeiros, meses ao vivo, igualmente a esse, ele fez um concurso, e ganhou, vocês estão construindo, a história da gastronomia, essa é a nova gastronomia, é uma gastronomia, que vem de raiz, vem de tradição, vem de família, essa família, que passa valores, passa conhecimento, passa paixão, seu, Chicão, deixa a inovação com eles, eles estão indo, no bom caminho também, mas isso, eles estão tomando já, muito obrigado, obrigado a vocês, obrigado pessoal, obrigado, e aí,